A mudança dos ventos na região do arquipélago de Abróleos, na Bahia, pode ter levado para o santuário ecológico rejeitos da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais. A informação ainda não está confirmada. Técnicos do IBAMA monitoram a região e o resultado da análise e do material deve sair na próxima semana. Um santuário ecológico ameaçado. O arquipélago de Abróleos, localizado no litoral sul da Bahia, abriga uma das maiores concentrações de peixes por metro quadrado do planeta, em quantidade e variedade. A preocupação com o desequilíbrio ambiental dessa área começou na semana passada, quando foram vistas manchas nas águas do Parque Nacional Marinho de Abróleos. Técnicos do IBAMA acreditam que a mancha é dos rejeitos da barragem da mineradora Samarco, que se rompeu em novembro, em Mariana, Minas Gerais. O IBAMA vem realizando os sobrevoos diários e tem observado uma diferença de coloração ali na área de Abróleos. É uma mancha ainda com aspecto bastante diluído, mas diferente do que seria usualmente esperado ali na região de Abróleos. Inicialmente, não havia preocupação de que Abróleos poderia ser atingido pelos rejeitos da Samarco. Mas a inversão dos ventos em direção ao norte fizeram com que a mancha fosse direcionada para a região do arquipélago. A mancha só é possível ser vista de helicóptero. Nesta semana, o vento voltou a soprar em direção ao sul, o que pode fazer com que a mancha saia da região de Abróleos. Apesar de técnicos do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade verificarem a presença de sedimentos nas áreas de recifes de corais do arquipélago, ainda não é possível prever impacto ambiental na área. Ainda não há uma confirmação, mas os técnicos do IBAMA e do Instituto Chico Mendes que estiveram no local estão bem certos de que são as mesmas características da mancha que está chegando ali na Foz do Rio Doce. Mas ainda não é possível chegar a essa conclusão. As visitas ao Parque Marinho de Abróleos são programadas e monitoradas e continuam abertas, mesmo após a mancha na água, segundo o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, responsável pelo parque. Se confirmada que a mancha em Abróleos é proveniente dos rejeitos da Samarco, a empresa poderá ser multada novamente e responsabilizada pelo prejuízo ambiental. Até agora, a Samarco já recebeu cinco multas do IBAMA pelo desastre em Mariana.